Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa coleção de raquetes de beat tênis. A Red desenvolveu raquetes para iniciantes, intermediários e atletas de performance. Basicamente a diferença entre elas é que a raquete iniciante não tem tecnologia nenhuma, ela é 100% de fibra de vidro, tanto na face quanto no corpo da raquete. Já a raquete intermediária, ela é composta por fibra de vidro e carbono. A fibra de vidro está na face da raquete e o carbono compõe o corpo da raquete, a estrutura dela. E aqui as três de performance basicamente são para atletas já de nível mais elevado, que basicamente são formadas por carbono, diferentes tipos de carbono na estrutura quanto na face da raquete. E elas também tem uma diferença na jogabilidade, uma com peso mais na cabeça, outro com peso mais distribuído e um com peso mais no cabo. E a espessura pode variar de 20 a 22 milímetros. Então pode ter certeza que a coleção da Red pode atender a qualquer nível de jogador e vai te ajudar a atingir o melhor nível dentro das suas habilidades.